Estive futucando no Motorola One, nas últimas horas, estou de volta aqui para contar as minhas primeiras impressões As primeiras impressões mais incrementadas, né? Porque ontem eu fiz o unboxing, né? Tirei da caixa, não dá para você realmente dar as primeiras impressões Depois de realmente dar uma mexida no smartphone Então, eu vou contar aqui algumas coisas que eu tenho para falar sobre o aparelho para vocês Então, larga o like e vamos nessa! E aí, galera, tudo beleza? Eu mando esse Conceição aqui do canal Meu Smartphone Apesar de que eu não estou no meu estúdio habitual, né? Vocês podem ver que eu estou num estúdio diferente E é familiar, né? É familiar porque vocês provavelmente estão percebendo que aqui é o estúdio do Lucas Do canal Tuco Imperial Vocês provavelmente conhecem, né? Mas vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo Inclusive, ele está aqui na minha frente Me auxiliando aqui na gravação Tá ligado? Enfim, pessoal Motorola One Ele foi muito criticado, né? Por causa do preço dele, né? A Motorola lançou ele por R$1.500 Sendo que o aparelho tem... Peca em algumas coisas, né? Que é na capacidade da bateria Na resolução da tela Que é apenas HD+, se não for HD+, Além disso... Qual foi o outro probleminha dele? Processador antigo Processador antigo O Snapdragon 625 Embora esse seja um processador ainda eficiente nos dias de hoje, né? Mas mesmo assim, né? Poderia dar um atualizado, né? Colocar pelo menos um R$626 E aí vai surgir muita dúvida, né? A galera vai provavelmente perguntar Qual o aparelho eu vou comprar? O Motorola One ou o Moto G6 Plus? Que está praticamente no mesmo preço Levando em consideração que está praticamente no mesmo preço Eu recomendaria logo de cara o Motorola G6 E esse aqui não tem nada de especial Se comparado ao Motorola G6 E eu iria recomendar o Motorola G6 Plus Simplesmente pelo fato de que ele é realmente melhor Tem bateria melhor, tela melhor, câmeras melhores Então já fica bem evidente Claro que a Motorola deve baixar o preço do aparelho, né? Dentro de alguns meses Deve passar a custar uns R$1.300 aproximadamente Mas isso vai demorar um pouco, né? Pelo menos algumas semanas, alguns meses Lucas, quando tu pegou o aparelho pela primeira vez Tu achou o que, velho, assim, do aparelho? É porque muita gente estava frustrada com o aparelho, né? Pô, poderia ser melhor aí e tal É, no quesito design É um aparelho bonito Principalmente o branco É Agora o que vai ficar mesmo é... É, no quesito design Eu gostei mais dele Do que o Motorola G6, por exemplo Porque aquela tampa de bueira é muito grande, velho E a galera... Ficou muito bonito Mudou pra caramba Só que ficou no quesito especificação Pois é A Motorola se colocou, se pelo menos Uma tela FHD já daria pra enganar a galera Aí muita gente criticou também O fato dele, da Motorola, colocar o carregador Turbo Power Sendo que o aparelho tem uma capacidade de bateria Apenas 3.000 mAh É, mas aí... Pra você ver, a galera critica até isso, né? Se a Motorola não colocasse, iria reclamar, né? Então, enfim Mas essa capacidade de recarrega é muito rápido Até se você não tiver um carregador Turbo Power Carrega muito rápido Pelo menos de 0 a 50% Eu testei também o fone de ouvido dele Que eu vi que é o mesmo fone que vem no Motorola Z3 E é um fone de ouvido muito bom, achatado, que não embola E... Estava aqui escutando algumas músicas Aquelas músicas que tem as batidas, assim Tipo de Neil John, que canta hip hop E os graves são muito fiéis Eu gostei bastante Em termos de câmera Tirei algumas fotos de noite Saí com o Lucas aqui Ele me levou pra conhecer um pouco a cidade onde ele mora aqui E daí a gente foi num lugarzinho comer um lanche Tirei algumas fotos Vou passar aí agora pra vocês verem As fotos que eu consegui fazer através desse aparelho Em baixa luminosidade Porque foi de noite, né, e tal As fotos de dia É ok Agora o efeito Eu até me surpreendi Pelo fato das capturas no modo retrato Porque além de você capturar foto Depois de capturada você pode editar, né E aumentar ou diminuir o nível de desfoque Dos objetos que estão atrás de você Eu gostei muito disso E só quando você aumenta muito É que fica uma coisa meio fake, né Fica muito estranho Uma das coisas mais interessantes do aparelho É que ele já vem com a promessa de rodar o Android 9.0 Então ele vai ser um dos primeiros aparelhos a receber essa grande atualização Hoje eu sei que o aparelho que já está rodando o Android 9.0 É o OnePlus 6, não é Lucas? E o OnePlus 6 achou que foi um dos primeiros, né? É, ele já recebeu a atualização Foi um dos primeiros, na verdade Esse aqui não tem uma data definida, né Você provavelmente vai receber a atualização até o final do ano Porque ele vem com o logotipo Android 1 Aqui na traseira dele Na parte inferior você pode verificar que ele tem aqui escrito Android 1 E está na moda agora, né Várias empresas estão lançando pelo menos um aparelho com esse logotipo Agora em termos de hardware A galera criticou muito, né O Snapdragon 625 para os dias de hoje Mas embora seja um processador antigo Ele cumpre bem o seu papel Ele consegue rodar jogos tranquilamente Esses jogos pesados aí no nível de gráfico médio, por exemplo Aí eu baixei aqui Shadow Gun Legends Que é um jogo de primeira pessoa, né De tiro e tal Roda de boa, tranquilo Porque ele também tem, pessoal Não é só o processador velho Ele tem 4 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento O que compensa um pouco, né Aí eu estava ontem discutindo com o Lucas, né Porque uma boa opção seria o Zenfone Max Pro M1, não é? Que está custando bem menos que ele E vem com o Snapdragon 636 No entanto, a questão da memória RAM e do armazenamento É apenas 32 GB de armazenamento e 3 GB de memória RAM Aí pega em uma coisa Ganha em uma coisa, mas perde em outra Agora sem falar também, o Zenfone Max Pro M1 Ele tem 5.000 mAh De cara, se a gente fosse escolher, eu levaria o Zenfone, né Que também é Android One Vale lembrar que é Android One Se você colocou um cartão de memória Você já tem ali uma expansão mesmo É, não é uma coisa se preocupar, né Só que se você ficar baixando muitos jogos, né Porque é obrigado a instalar tudo na memória interna, não é isso? Fora o preço também, que está bem mais baixo ainda É, mas o preço compensa bastante, né Só de você pagar 1.300 e alguma coisa Por um aparelho que vai ter uma bateria de 5.000 mAh Tesoura, tem um Android One Tem uma boa câmera Então, já é algo a sem pensar E eu estava falando com o Lucas ontem A Motorola bem que poderia trazer o Motorola One Power Que é o aparelho mais chamativo Ainda mais aqui pro Brasil, né Que a Motorola tem um nome bem renomado aqui no país E os aparelhos que são mais vendidos são da Motorola Então, por que ela não trouxe? Eu queria saber Eu até fazia uma entrevista lá no evento de lançamento Era pra eu perguntar ao pessoal, né Mas nem lembrei, só lembrei disso hoje Então é isso, pessoal Esses foram os meus primeiros comentários com relação ao Motorola One Poderia ser melhor, né Poderia ser melhor Eu preferiria que a Motorola trouxesse o Motorola One Power Que realmente eu iria comentar com mais prazer do aparelho Mas, provavelmente, esse aparelho vai se abaixar de preço Se chegar a custar 1.300 reais Aí beleza Mas você sabe, né As empresas geralmente lançam os aparelhos, né Custando lá no topo Depois vai descendo, descendo, descendo O Motorola X4, por exemplo Motorola Moto X4 Foi lançado por 1.599 no ano passado E chegou a custar 1.000 e alguma coisa Menos de 1.100 reais Você conseguiria comprar o aparelho Depois de alguns meses de lançado Então, provavelmente, isso vai acontecer com esse aparelho Então, acalme seu coração Que o preço vai baixar Então, não compre agora no lançamento Beleza?